Ensina inteligência na prática John, não existe como ensinar inteligência, né? Você tem que saber o que inteligência não é Inteligência não é memória Não é porque você lembra de todos os nomes das ruas do seu bairro que você é inteligente Inteligência não é Também não é Somente, né? Capacidade de realização Capacidade de realização, ela vem de atitude, iniciativa Então, eu gostaria de saber o que você entende por inteligência, John E às vezes o que você entende por inteligência É o que está te... Não sei, é o que está te incomodando, né? Porque eu imagino quando você me pede para te falar sobre inteligência Ou te ensinar como ser inteligente É porque você talvez acredite Não acredite que você poderia ser mais inteligente do que você é Partindo desse pressuposto O que eu quero dizer para você? Que a percepção da necessidade de capacidade É uma demonstração de capacidade Ah... Se você não fosse uma pessoa inteligente, Jonathan Você... Você não ia perceber que... Às vezes você sente falta de capacidade para realizar alguma tarefa, algum objetivo Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que... Calma, né? Muito provavelmente você é mais inteligente do que você pensa Porque uma boa parte das pessoas na internet Elas falam como se elas soubessem absolutamente tudo sobre um determinado assunto Como se elas fossem as senhoras da razão Ou como se não existisse a possibilidade que elas estivessem erradas E a ausência da percepção da dúvida Na realidade, é um sinal de ignorância Não sou eu que estou falando isso, John Quem fala isso são dois psicólogos Dunning e Kruger Em 1999 Eles fizeram uma pesquisa sobre A percepção do conhecimento Então Eles pegaram um grupo de pessoas Que tinham níveis de conhecimento diferentes sobre um determinado assunto Vou simplificar um pouco, tá? E perguntaram para essas pessoas O quanto vocês conhecem sobre tal assunto? E as pessoas falaram Conheço 80% Conheço 50% Conheço 70% E eles plotaram num gráfico De acordo com Aquilo que era A resposta das pessoas O quanto elas diziam 80%, 90%, 100%, 50% E imediatamente depois Eles colocaram um teste Para essa pessoa Para avaliar O conhecimento delas Naquela situação O que foi mais curioso? Eles descobriram que Quanto mais a pessoa Era ignorante no assunto Mais ela julgava Que sabia dele E isso já era um corolário Porque as pessoas que Mais tinham dúvidas E sabiam sobre o assunto Eram as que mais conheciam sobre ele O que explica Por que o idiota tem certeza E por que o sábio tem dúvida A pessoa que tem sabedoria Ela avalia muito bem O limite do seu conhecimento A pessoa que não tem Avalia muito mal Então você vê um monte de gente Com conhecimento rasteiro Falando sobre assuntos Que elas não tem capacidade E principalmente Se colocando em embates Provocando outras pessoas E fazendo Determinadas afirmações Que são descabidas Porque a ignorância Ela também é ilusória Ou talvez não exista Outra forma de ignorância Que não a ilusão da sabedoria Então veja Se você acordou hoje de manhã Pensando que você não é inteligente o bastante Provavelmente você está errado E a sua busca Pela melhoria É uma amostra do quão inteligente que você é Talvez John O que te falta seja conhecimento E conhecimento Tem remédio É só você estudar aquela área Começa com um bom livro Depois caminha para os artigos E se torne Consistente naquilo que é o seu estudo Agora Para a ignorância Meu amigo Não tem remédio Não tem remédio Infelizmente E aí o que a gente faz A gente perdoa Na ausência da sabedoria Que haja o perdão Então é isso que É a frase Para você Para você Que curioso Que pergunta curiosa Hoje cedo Então fica essa para você Que a sua Que a sua dúvida Mostre o seu conhecimento Aliás Que a sua dúvida Mostre a sua inteligência E quando você Perceber a ausência De sabedoria Que haja o perdão Tá bom É importante perdoar É importante perdoar Obrigado.